Tua coroa ficando doente, seu pai ausente e você sem exemplo Tá foda pro cê de tirar uma moeda, foda pro cê conseguir um emprego Não consegue tirar uma distração, problema em casa virou pesadelo Quantas vezes que se joga no crime, mas seu irmão pra você foi exemplo Que essa vida não é pra você, e graças a Deus você tem o talento De se expressar através da caneta em meio ao caos que você tá vivendo Deus lá de cima olha pra você, aqui na terra vai sobrevivendo Do jeito que dá se se precipitar, tudo vai chegar se você trabalhar Você é a esperança da sua família, pensa por onde se quer optar E pode apostar, tudo vai chegar, e várias puta vão querer te dar Vários amigos querendo colar, até seu patrão vai te bajumar E você vai ter vários fãs, vão te seguir na porra do Instagram Vão esquecer que seu nome é Renan, agora só vão te delate-se lá Vai direter com os que estão na trilha, e com o final da faixada sancita Tudo, tudo o que você queria, e vai dar orgulho pra sua família Tudo, tudo o que você queria, preto longe da vida bandida Tudo, tudo o que você queria, dando orgulho pra sua família Tudo, tudo o que você queria Tudo, tudo o que você queria, e vai dar orgulho pra sua família